Inglês, aprenda como falar inglês sem saber com o Guito Show. Pra qual que eu olho? Pra aquela lá. Beleza. Tudo bem, pessoal. É o Guito aqui. Eu sou do Brasil. O Oeste. O Oeste do Brasil. E hoje nós vamos fazer uma live aqui, eu e o Dieguinho. Nós vamos tocar algumas de minhas músicas. E algumas músicas americanas. E algumas de minhas músicas que eu realmente conheço. Que são meu ídolo. Como o Dave Mattel's band. Como o Bob Dylan e muitos outros. Mas eu também quero falar sobre o Brasil. Para vocês. Para vocês todos. Eu posso ver que tudo que veio para mim. De fora do Brasil. Na mídia ou tudo mais. Isso não é verdade. Então, eu, como agricultor. Eu posso te dizer. E eu vivo no oeste do Brasil. Eu não vivo em São Paulo ou Rio. E o Brasil não é só isso. Como os Estados Unidos não é New York. E a Alemanha não é só Munique ou Berlim. Ou algo assim. Nós somos o país mais rato. Falando sobre cultura. Que eu posso... Eu tenho certeza disso. E eu costumava dizer. Que o Brasil precisa provar. Que nós vamos ser um bom país. Ou em todo o mundo. Nós não vamos ser um bom país. Porque o Brasil é o mundo do amanhã. Uma mistura de tudo. E vamos lá. Aqui é meu bom amigo. Diego. Vamos tocar uma música. Só para testar a nossa música. E para fazer tudo bem. Eu espero que você esteja aqui. 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 Thank you. que você esteja aqui. Eu espero 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 que você esteja aqui. uma coisa que você esteja aqui. Uma coisa que você realmente quer saber. Você precisa saber, todos que não vive aqui no Brasil. É a nossa Cachaça. Eu tenho algumas aqui. E vocês precisam tentar. Ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Diga você me conhece, já fui boiadeiro Conheço essas trilhas, quilômetros, milhas Que vêm e que vão pelo alto sertão Que agora se chama, não mais de sertão Mas de terra vendida, civilização Ventos que arrombam janelas e arrancam Porteiras, esporas de prata, riscando as fronteiras Selene o cavalo, matula no fado Andando ligeiro, um abraço apertado Suspiro dobrado, não tem mais sertão Os caminhos mudam com o tempo Só o tempo muda o coração Segue seu destino Boiadeiro Que a boiada foi no caminhão A fogueira à noite Redes no galpão O paieiro a mão Do mate, a prosa, a saga, assim No caos e onça Tem mais não O paieiro a mão Ventos que arrombam janelas e arrancam porteiras Espora de prata, riscando as fronteiras Selenei meu cavalo, matula no fado Andando ligeiro, um abraço apertado Suspiro dobrado, não tem mais sertão Sabe que um bom viajante Nada é distante Um bom companheiro não conta dinheiro Existe uma vida, uma vida vivida Sentida e sofrida de vez por inteiro Que este é o preço do seu prazer Os caminhos mudam com o tempo Só o tempo muda o coração Segue seu destino Boiadeiro Que a boiada foi no caminhão A fogueira à noite Redes no galpão O paieiro a mão Do mate, a prosa, a saga, assim No caos e onça Tem mais não O peão O peão O peão O peão O peão I'm gonna play a song right now from a band that I love And plays Dave Matthews band He'll teach me poems on English This is one of your songs But I changed it a little I changed from I changed for Here in Brazil We have Congado Congado It's a A kind of religion That came from It's a mix Of the catholic And the Religion from Africa And please Let me play this song With my way I could feel that Your song It's a kind of redemption And These lyrics In the Congado Means Something about it And I changed a little I changed a little bit I changed a little Of these Lyrics Just because The song Means We wanna just say Thank you God For our lives And everything more I changed a little 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 Amém. 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 Mareia. Ave. Maria. Maria. Tá caindo o fulô Tá caindo o fulô Cai no céu Cai na terra Preto, velho, pai Tá caindo o fulô Salve a rainha Sua caça cheira Cheira cravo Cheira rosa Pê, pô, pai, vé Flor de laranjeira Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Marie 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 Tchau, tchau Tá caindo o fulô Tá caindo o fulô Tá caindo o fulô Cai no céu Cai na terra Preto, pai, vé Tá caindo o fulô Salve a rainha Sua caça cheira Cheira cravo Cheira rosa Preto, velho Flor de laranjeira Tchau, tchau 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 Marie Maria 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 Tchau Tchau, tchau 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 Vem o vento e vai Passando pelas folhas Vai o céu se vê o cavaleiro do luar Eu criança nu, batente da porteira Debruçado na janela das estrelas Também sonho ser o cavaleiro do luar Galopar pela poeira do caminho Querendo os homens O menino Vem o vento e vai Vem o vento Vem o vento e vai Passando pelas folhas Vai o céu se vê o cavaleiro do luar Eu criança nu, batente da porteira Debruçado na janela das estrelas Também sonho ser o cavaleiro do luar Galopar pela poeira do caminho Querendo os homens Querendo os homens Vem o vento e vai Vem o vento e vai Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí É só questão de investimento Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Siga onde vão meus pés Porque eu te sigo também Agora! Eu te sigo também Eu sei que me disseram por aí E foi pessoa séria quem falou Você tava mais querendo era me ver passar por aí Eu sei que você disse por aí Que não tava muito bem, meu novo amor Você tava mais querendo era me ver passar por aí Pois é, esse samba é pra você, meu amor Esse samba é pra você que me fez chorar Que me fez sorrir Que me fez, ai, mar Que me fez feliz Que me fez, ai, mar Eu sei que você fez, ai, mar Eu sei que você fez, ai, mar Pois é, esse samba é pra você, meu amor Esse samba é pra você que me fez chorar Que me fez sorrir Que me fez sonhar Que me fez feliz Que me fez, ai, mar Eu sei que você fez, ai, mar Alô, Minas Gerais Alô, São Tomé Era um frio mês de maio No mirante em São Tomé Céu e fogueira Céu e fogueira aos nossos pés E um fino tinto gostoso No verão tem cachoeiras Nadamos junto a tarde inteira Fica boiando de bobeira Vem ou vá, se eu quero Que não vá, vou te lembrar O que foi bom É bom, é bom Vem ou vá, se eu quero Que não vá, mas você foi E a serração se confundia Com a fumacinha do café Nós dois pelados no chalé E acontecia de novo No edredom a gente ria Gargalhadas e lutinhas Gritava alto e não podia Era um silêncio gostoso Vem ou vá, se eu quero Que não vá, vou te lembrar O que foi bom Bom, é bom Bom Vem ou vá, se eu quero Que não vá, mas você foi Lembrar nós dois dançando E todo mundo olhando Querendo ser eu e você Eu e você A gente queria mudar O mundo Mas o mundo que mudou A gente Lembra nós dois dançando E todo mundo olhando Querendo ser eu e você Eu e você A gente queria mudar o mundo Mas o mundo que mudou A gente Eu e você I let you sleep until late I let you sleep on the left side of the bed What's wrong with this? Ah, you say there's something wrong with this I let you smoke some green Even when I'm down and can't sleep I'd like to sing a song with the sound What's wrong with this? What's wrong with this? I let you ride my horse at midnight Midnight Oh, I'm by your bar with my door Oh, I let you sleep on the right What's wrong with this? I let you sleep on the right I let you sleep on the right I let you sleep on the right Real loud, baby I'd like to talk real loud I'd like to talk When I have a little growl No, big growl Ah, what's wrong with this? I let you sleep on the left side of the bed I'd like to sleep on the left side of the bed Even when I'm down and can't sleep on the left side of the bed What's wrong with this? What's wrong with this? I'd like to talk real loud, baby I'd like to talk real loud, baby Even when I'm down and can't sleep on the right side of the bed Even when I'm down and can't sleep on the right side of the bed I'm down and can't sleep on the right side of the bed I'd like to ride my horse at midnight Oh, hunt wild boar with my dog Oh, hunt wild boar with my dog Even with my kids by the fire in the wild Oh, hunt wild boar with my dog What's wrong with this? Oh, hunt wild boar with my dog The name of the song is What's wrong with that? It's one of my songs with my big, big, big friend from Denmark You can listen to this song in all streamings As Tido... Tido is the best It's the one that will pay more for us But you can listen in Spotify in all of these songs Don't cry I'm out Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva pra florir Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Carrego o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva pra florir Ando devagar Porque já tive prece E leva esse sorriso Porque já chorei demais Show Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Como pode a gente se olhar Sem nunca ter visto E nem perto estar Como pode a gente já se ver Sem nunca ter visto E nem aparecer Será que existe empatia Segundo dizem Somos tudo energia Será que somos energia Mas eu acho que isso chama empatia Eu fico pensando O que você está pensando em mim Fico então querendo proteger você de mim Quero que você morrer Quero que você morrer Mais alto que as montes no céu Quero que você chegou Na sua paz interior Seウidfe Ordoe É preciso Cantei D Cane E dê Seu Terno Terno E Ofr Quero 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 Exame Quero Quero Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Meu Deus, nós estamos indo para o fim dessa vida. E vocês vão ver todas essas canções. Nós vamos curtir os tempos ruins. E nós vamos fazer um bom DVD para vocês colocar em suas histórias. Como eu faço aqui. No dia triste de chuva Foi minha irmã Que me chamou pra ver Era um caminhão Era um caminhão Carregado de botão De rosas Eu fiquei maluco Por flor tem loucura Eu fiquei maluco Saí Quando voltei molhado Com mais de dúzia de botão Botei botão Na sala Na mesa Na TV No sofá De cama No quarto No chão Na penteadeira Na cozinha Na geladeira Na varanda Na varanda E na janela Era grande O barulho Da chuva Da chuva Eu fiquei maluca Eu fiquei maluca Eu fiquei maluco Eu fiquei maluco Eu fiquei maluco Eu fiquei maluco Num dia triste de chuva Foi minha irmã Que me chamou pra ver Era um caminhão Era um caminhão Carregado de botão de rosa Eu fiquei maluca Por flor tem loucura Eu fiquei maluca Saí quando voltei molhado Com mais de dúzia de botão Botei botão na sala, na mesa, na TV, no sofá Cama, no quarto, no chão Na penteadeira Na cozinha, na geladeira Na varanda e na janela Era grande um barulho da chuva Da chuva Eu fiquei maluca Eu fiquei maluca Eu fiquei maluca Casa ele É de sonho e de bora O destino de um só Feito eu perdido em pensamento Sobre meu cavalo É de laço e de nó O gibeira O gibeira Dessa vida Cumprida Cumprida A sós Música Sou caipira Pira-pira-pora Nossa Senhora Dia Aparecida Que ilumina A mina Escura E funda O trem Da minha vida Obrigado 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 A todo mundo Que assistiu Essa live O trem O trem Amém. 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 Me disseram, porém, Que eu viesse aqui Pra pedir de waiste Passos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de Aparecida Que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de Aparecida Que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida Valeu pessoal, essa foi a nossa live Nós vamos continuar aqui agora só tomando uma mesmo e ensaiando Para as próximas edições ficarem melhores Obrigado a todos que estão me assistindo Eu te encontrei lá na U.S.A. Obrigado, adeus